O Centro Multiuso de São José reabriu as portas para o atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. Quem vai atualizar informações para a gente agora ao vivo é a Karina Copp. E daqui a pouco eu vou conversar com a Alexandre Mendonça, que está na redação integrada ND. Karina, atualiza para a gente como é que está a situação por aí. Isso, bonito. O Centro Multiuso abriu as portas para receber a população, para aumentar a testagem também, para aliviar um pouquinho também as unidades de saúde dos bairros. E a gente veio até aqui para conversar com a secretária do município, secretária de saúde, secretária Sinara, para a gente saber o que de fato está acontecendo aqui, que tipo de atendimento as pessoas encontram aqui no Centro Multiuso e quem deve vir até aqui procurar por esse atendimento. Boa tarde, secretária. Boa tarde, boa tarde, bonito. Então, após uma reunião com o nosso prefeito Orvino, ele sensibilizou a preocupação dele e nós ampliarmos o atendimento dentro do município de São José e aliviar as portas tanto da atenção primária como da UPA. Então, qual é o atendimento que está ocorrendo aqui? Atendimento básico, né? O atendimento para sintomático respiratório vai funcionar das 8 às 17 horas. O paciente vai chegar aqui com os sintomas, ele vai passar pelo acolhimento do enfermeiro, ele vai fazer o teste de antígeno e após ele vai passar pelo nosso médico clínico. E aí serão dados encaminhamentos e também nós montamos uma farmácia básica, né? Então, o paciente já vai sair daqui medicado. O que a gente quer dizer com isso? O que ele já vai sair daqui com tudo encaminhado, ele vai poder... Se ele está positivo, ele vai fazer seu isolamento sem precisar estar circulando pela cidade. E só no dia de hoje, só na parte da manhã, já passaram mais de 400 pessoas por este atendimento. Aqui também está a coleta de PCR. Essa coleta era feita na UPA de Forquilinha, na Polo de Forquilinha. Então, como estava havendo uma movimentação muito grande de pessoas por lá, nós trouxemos, então, a testagem aqui para o multiuso. Porque, assim, a população fica mais confortável no atendimento, não fica sobre o sol. Então, a intenção toda do prefeito é dar um atendimento de qualidade para a sua população josefense. Das 8 horas da manhã, quando abriram as portas, até agora, meio-dia, mais de 400 pessoas atendidas. Esse número tem chamado a atenção nos últimos dias? A procura e o aumento de casos aqui em São José também tem preocupado a área da saúde? Correto. O que nós atendemos no mês de dezembro, nós atendemos em três dias nas unidades básicas de saúde. Isso chamou muita atenção. Então, o que estava positivando em torno de 9% em dezembro, hoje já passa de 40% o número de positivos. Passamos de 29 casos ativos para mais de 700 hoje. Então, realmente é um aumento muito que chama atenção, mas também nos chama atenção duas situações, que são casos leves e isso tem relação com a vacina. Então, é muito importante chamar a população que não fez a sua segunda dose, ou que não quis nem fazer a primeira dose, ou o seu reforço, que busque uma das nossas unidades básicas de saúde, que a vacina está lá e é ela que está dando essa demonstração de que os casos estão sendo leves. O pessoal chega aqui e recebe uma senha para atendimento, fica esperando aqui do lado de fora, justamente também para evitar a aglomeração e o contato lá na parte de dentro. Tem um número X de senhas por dia para o pessoal poder se organizar, ou vocês vão atendendo conforme a demanda, secretária? Não, a gente vai fazer o possível para organizar até as 17 horas, até mesmo porque chega às 17 horas ainda vai ter pacientes, a gente ainda vai estender um pouco além das 17 horas. Então, vamos limitar esse atendimento da população até 17 horas, porque vai se estender até 19, até 20 horas. E aí a gente direciona ou para a Policlinica de Campinas, que fica até as 22 horas, ou então a UPA. Final de semana, como é que vai funcionar esse atendimento? Aqui funciona ainda no final de semana ou procura outra unidade? Este final de semana vai estar funcionando também das 8 às 17 horas, e aí na segunda-feira, durante a semana, vai permanecer aberto. Mas nós vamos fazer uma avaliação do próximo final de semana e vamos estar divulgando se o próximo final de semana também vai estar aberto. Perfeito. Secretária, obrigada pelas informações. Está aí, então, o Centro Multiuso aberto para atendimento da população, inclusive nesse final de semana, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Volto contigo, Inísio.